Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de quarta-feira, dia 21, na rodovia BR-343, em Parnaíba. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em aberto. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os policiais realizaram uma abordagem de rotina ao veículo modelo Jeep Renegade e durante buscas no sistema sobre a procedência do condutor do carro, a PRF acabou constatando que havia um mandado de prisão por pensão alimentícia. A perseguição, né? Esse negócio de PA, né? Complicado. Em razão disso, o motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido até a central de flagrantes de Parnaíba, onde foram realizados os procedimentos para o cumprimento da determinação da Justiça do Rio de Janeiro.